Bom dia, boa tarde, boa noite, não necessariamente nessa ordem Eu estou aqui hoje junto com o meu amigo Ted Para lembrar vocês que na próxima terça-feira, dia 27, às 16 horas, lá na faculdade A gente tem a apresentação do Nepom, a última apresentação do semestre Antes das provas, antes dessa copa E do que vier aí junto com tudo isso, manifestações, greves, etc e tal Dessa vez a nossa apresentação vai ocorrer no auditório Não é nas salvas de anfiteatro Então a gente ganhou aí uma vaga no auditório E eu espero que você que já frequentou os irmãos do Nepom venha assistir Se você nunca foi, aparece lá com uma conferida e vê o trabalho do pessoal A formação do Nepom, nessa apresentação Ela está renovada, nós temos dois reforços, dois novatos que entraram agora E estão absolutamente malucos para responder perguntas da plateia Então se prepara aí, dá uma lidinha nos jornais, acompanha o nosso blog E aparece lá na terça-feira, a partir das 16 horas Então pessoal, é isso aí, aquele abraço, tchau